Olá pessoal, tudo bem? Gente, eu estou aqui começando meu vídeo de colheita e o primeiro item que eu vou colher, gente, vai ser uma abobrinha que está bem ali em cima. A melhor maneira que eu achei para colher essa abobrinha, porque ela está bem alta, né? Que é um pé de pera e a abobreira subiu, né? Subiu pela pereira e está lá em cima, gente. Vou mostrar aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá bem aqui. Então, a melhor maneira que eu achei para apanhar essa abobrinha foi com a foice, né? Com essa foice aqui. Porque subir aqui não tem jeito, né? E se eu fosse pegar, por exemplo, um bambu, uma régua, qualquer coisa, eu poderia danificar o galho, né? E eu não quero que isso aconteça, danificar o galho. Justamente perto dela tem outra pequenininha crescendo, mais para cima tem outra. Não sei se vai dar para pegar no vídeo, mas aqui, ó. Tem outra que tem uma aqui, pequenininha. Tem outra mais para cima que eu vi. Da onde eu estou aqui, não está dando para ver, mas tem outra mais para cima. Então, se eu... Qualquer outra coisa, acho que vai ir a prejudicar. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Acompanhar comigo, apanhando a abobrinha com a foice. Vamos ver se dá certo uma ideia. Ela vai cair, ela vai machucar um pouco, mas fazer o quê, né? Não tem... Faz parte, né? Não tem outro jeito. Vamos lá. Um, dois e... Pronto. Vamos ver, gente. Vamos lá. Vamos lá. Gente, ela machucou um pouquinho, né? Como era de... Como eu previ, ela machucou um pouquinho aqui. Né? Mas só também, gente. Até aqui deu certo, né? Minha ideia deu certo. Era isso mesmo que... Que tinha que... Ocorrer. Agora, gente... Aproveitar que eu estou aqui pertinho. Ó, deixa eu ver se está dando para ver. Certinho aqui, ó. Aqui do ladinho tem o chuchuzeiro, né? Então, agora, a próxima colheita vai ser chuchu. Vamos acompanhar aqui eu colhendo alguns chuchus. Vamos lá, gente. Vou pegar a cestinha aqui, né? Minha cestinha de toda semana. Tirar esse aqui, porque isso aqui é perigoso, né? Deixar de qualquer jeito é perigoso. E pessoas que, às vezes, pisa, né? Na foice e o corte é terrível, né? Pode acontecer. Então, vamos lá, gente. Ó. Aqui tem um, né? Já vou colher. Um chuchuzinho. Aqui tem mais. Mais um, gente. Aqui, ó. Está vendo? Mais um chuchu. Aqui tem outro. Gente, isso aqui é só aqui pertinho, né? Nem não vou me aprofundar para dentro dele, não, né? Só aqui pertinho. Porque para lá eu sei que tem mais, mas... Não... Não... Não vou conseguir empanhar agora, não. Gente, aqui... Vou pegar a foice, porque isso aqui está um pouquinho alto. Não sei se vai dar para ver daí. Deixa eu olhar aí para ver se dá para vocês me verem empanhando o que está lá em cima. Peraí, suspenda mais um pouquinho aqui. Acho que agora vai dar. Olha, gente. É esse aqui, ó. Está vendo? Olha o galhinho dele aqui. Então, vamos lá, gente. Com a foice... A foice facilita bem colher essas coisas que estão no alto. Pronto. Tem que olhar onde que ele caiu, porque senão depois a gente não acha... Demora para achar. Então... Pronto, gente. Ó. Quatro chuchus e a abobrinha. Agora vamos ver o que mais que eu tenho para colher. Não vai ser muita coisa, não, gente. Pessoal, o quiabo também já chegou ao fim, né? Acredito que daqui para frente... Não vou colher mais, não, pessoal. Tem esse pezinho aqui, mas aqui, ó. Tem os botõezinhos, mas não sei se ainda vão sair, né? Ou não. Mas o quiabo também, gente. É aquele fruto que não gosta de frio. Então, começou a esfriar um pouco, né? A temperatura caiu um pouco, ele já começa a diminuir a produção até parar. Não tem um aqui. Eu tenho um outro. Que eu vou colher e nem não vou levar vocês lá. Porque é um só também. Gente, foram só dois quiabinhos mesmo, né? Como eu disse, está no finalzinho mesmo, né? Daqui para frente não vai ter mais produção só da próxima safra, se Deus quiser. E foram só dois mesmo, pessoal. Gente, aqui eu tenho um feijão de corda aqui. Olha o tamanho que ficou esse feijão, gente. Que lindo. E eu vou levar esses dois, né? Aqui, ó. Peguei a faquinha aqui. Peguei uma faquinha para facilitar. Para não ficar quebrando a haste, né? Porque se a gente quebra a haste, prejudica o pezinho. Então, é melhor a gente ter esses cuidados. Na hora de fazer nossas colheitas, né? Uma faquinha sempre ajuda. Esses aqui estão novinhos ainda. Aqui, ó. Tem alguns que estão crescendo, né? Está desenvolvendo. Eu ainda vou deixar. Esse aqui também está desenvolvendo. Mas eu vi um outro aqui que já está até passando. Deixa eu... Ali, gente. Deixa eu ver se é... Se eu vou achar. Porque eu não vi agora. Eu já vi e já faz... Já faz mais tempo. Então, quando a gente não colhe na hora... Às vezes, depois, a gente acaba até perdendo. Onde que a gente viu. Será que eu não vou achar, gente? Deixa eu dar uma olhadinha e já mostro. Gente, eu me enganei. Nem não foi aqui nesse espaço que eu vi, não. Tá? Foi no outro lugar. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. É outro feijãozinho, outra vagem, né? De feijão. Aqui a mescadinha. E aqui a minha cestinha, né? Dois feijõezinhos. Duas vagens de feijão. E eu vi, gente. Bem naquele espacinho ali, ó. Ali tem um outro pezinho ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se procede ou não. Gente, acho que ele até já secou, né? Aqui, ó. Tá vendo? Não vou nem colher, porque ele já secou. E eu acho que não tem mesmo mais. Nesse aqui não tem mais, não. Já secou. Eu vi já faz uns dias atrás. E deixa quieto, né? Não vou mexer nele agora, não. Pessoal, foi só essas duas vagens mesmo. Não tinha mais, não. Os que tem no pé ainda estão novos, né? E não estão no ponto de colher. Então, vai ser... Vão ser só essas duas mesmo. Aqui, pessoal. Pertinho aqui eu tenho esse pé de chicória. Aqui tem dois pés, na verdade, né? Tem dois pés aqui, ó. É um pequenininho. E esse aqui, que ficou bem grande, né? Então, aqui com a minha faquinha. Vamos colher esse pézinho, gente, de chicória. Fazer uma seladinha. Também, gente, são as últimas, né? São os últimos pés de chicória também. A gente vira assim. E já tira essas folhas amarelas. Já deixa aqui do lado. Aqui pra virar adubo, né? Tanto faz eu deixar no local, como eu já ia colocar na minha composteira. Não tem problema. Bom, então essas folhas que estão melhores, né? Que estão bonitas, são as que eu vou aproveitar. Olha, gente. Um pezinho, né? E vou deixar só este aqui. Não sei se ele vai desenvolver mais ou não, né? Que ele... Talvez não. É devido ao espaço. Um desenvolveu e o outro não, né? É geralmente assim mesmo. Quando a gente ocupa um espaço pequeno pra duas plantas, uma acaba roubando os nutrientes em relação a outra planta, né? Que fica mais raquítica. Mas eu vou deixar mais um tempinho aqui. Assim que eu for plantar, usar esse vaso aqui, eu tiro, né? Então, por enquanto, vai ficar assim mesmo, né? Esse pezinho vai ficar aqui mesmo. Gente, e aqui, finalizando a minha colheita, eu vou colher uns galhos de hortelã, né? Que faz tempinho que eu não faço meu chazinho de hortelã. Acho que essa semana eu nem fiz, gente. Nem uma vez. Eu não passo vários dias sem tomar chá, né? Sempre tô fazendo um chazinho. Chazinho de hortelã, de funcho, né? Que eu falava erva doce, mas na verdade eu tenho, é funcho, não é erva doce. E eu sempre achei que era erva doce, mas a erva doce, a flor é branquinha. E a minha não é, a minha é amarelinha. Então, a flor amarelinha é funcho. E eu sempre, eu sempre falo erva doce, mas não é. Gente, então aqui, ó, é lógico que não é um chá só, né? Que eu faço, geralmente é uma quantidade que dê pra uns três chás. Ó, tá vendo? E pronto, gente. Agora eu vou finalizar a minha colheita, né? Já peguei tudo que eu tinha que pegar, colhi tudo que eu tinha que colher hoje. Aqui, ó, vou levar aqui junto, deixar junto com a cestinha. Aqui, pessoal, junto com a cestinha aqui. Né? Então, já vou mostrar pra vocês o que eu colhi. A abobrinha, né? Que deu uma machucadinha aqui. Mas era de se esperar pela altura que ela estava e era de se esperar mesmo que ela fosse cair e machucar um pouco. Gente, essa abóbora, então, como eu expliquei já, se eu deixar ela crescer mais, é, tentar deixar ela amadurecer, ela vai indo, o galinho não aguenta, né? Não aguenta o peso. Então, uma hora eu chego aqui na horta, a abóbora está no chão, como já aconteceu várias vezes, e eu sei que acontece mesmo, né? Não tem como. Quando ela está mais baixa, ela está encostada em alguma coisa, tudo bem, não tem problema. É, ela pode chegar a amadurecer, mas quando ela está no alto, conforme essa aqui estava, a gente não tem como deixar, porque ela, ela cai, com o tempo ela cai. Gente, eu colhi dois, dois quiabinhos, né? São os últimos também, como eu disse, são os últimos. Dois, duas vagens de feijão de corda, só duas também, se ele não tiver granado, eu vou fazer inteirinho assim, né? Eu vou ver, vou tentar debulhar. Se ele tiver verdinho, eu até faço ele refogadinho, né? Com outra, com qualquer outra coisa. Pode ser até com a abobrinha mesmo. É, chicória, né? Também já está no finalzinho, acho que eu tenho mais só uns dois pés aqui, mais ou menos, acho que dois pés só. Mas já aproveitei toda a escolha que eu tinha na horta. O hortelã, né? Fazer aquele chazinho delicioso, de finalzinho de tarde, é tudo de bom, né? É um chá maravilhoso, que eu adoro, né? Gosto muito de hortelã. Então, gente, a colheita foi essa, os chuchus, né? Esqueci de falar do chuchuzinho. Colhi três, quatro, acho que quatro chuchus, quatro, cinco chuchus. E, então, a colheita foi essa, pessoal. Gente, eu agradeço a atenção de vocês. Meu muito obrigada, né? Como sempre. Fiquem todos com Deus, que vocês tenham um domingo maravilhoso, uma semana divina, né? Que tudo corra bem na vida de vocês. Que eu desejo de todo o meu coração. Muito obrigada a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.